De segunda a sexta, você quer estar por dentro de tudo que acontece no Rio de Janeiro? Tem aqui uma aliada que pode até parecer pequena no tamanho, mas não deixa barato não. Estou aqui dizendo que é absurdo! Que tem que ter preparo pra ter uma arma. Informação com precisão, com agilidade e com a cara do carioca, você vê aqui. Deixa eu te trazer a história toda nesse exato momento. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. De segunda a sexta, 20 para o meio-dia, no SBT Rio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho